Oiê pessoal, eu sou a Paula e se você gosta de jogos, dica de Roblox, item grátis, então já se inscreva no canal, comenta e compartilha pra você não perder nada, me ajudar a bater as metas do canal. E corre pessoal, tem feirinha, item grátis, limited, temos aqui essas asas, esse dominos pessoal, e também pessoal, esse tucano que é um item de ombro. Então, vem comigo pra você saber como que consegue cada item. Pra conseguir pessoal, essas asas limited, com 2.500 cópias, é nesse jogo aqui, lembrando que eu vou deixar todos os links pessoal, na descrição do vídeo. Bom pessoal, já tô aqui no jogo, e pra gente conseguir esse item, ó, você vai clicar aqui em GC. Bom pessoal, tá aqui o nosso item, pra conseguir ele, nós precisamos acertar 250 jogadores com a flecha, pra ganhar esse item aqui. E além disso, pessoal, quem conseguir ficar aqui no top 100, vai receber uma recompensa extra. Então, vamos ver como funciona isso. Ó, você vai equipar aqui, e vai gente, ó, acertar aí o coleguinha. Tem que pegar um carro, porque por aqui não tem ninguém. Lá vou aí, pode ser esse aqui também. Vamos ver onde é que a galera tá. Achei aqui, ó. O pessoal tá parado aqui na praça, gente. Vamos ver se vai contar. Fica aqui, gente, na praça, porque o pessoal... Spawna aqui, né? Ponto mais um. E é isso, pessoal. Então, é você pegar aí o seu arco, e vir aqui, dar uma flechada no coleguinha. Apareceu mais um aqui. Agora tá indo. E assim, pessoal, a gente vai conseguir o item. O próximo item, gente, é esse dominos. Pra conseguir ele, é nesse jogo aqui. É um item limited, gente, com 2.500 copies. Bom, pessoal, já tô aqui no jogo. E olha isso, gente. Eu tô me sentindo um desenho do Mickey. E aqui, todo mundo é gêmeo, todo mundo é Mickey. Pra conseguir, gente, o nosso item, vocês vão clicar aqui, ó. Nesse carrinho verde. Tá aqui o nosso dominos, gente. E é pela roleta. A cada 30 segundos, você vai conseguir aqui um giro. Então, você vem, farma aí o seu giro. E vai, gente, na sorte. Vamos ver o que que vai dar aqui. Nada, pessoal. Pelo menos, aqui, o tempo é menor, né? A gente consegue os giros tão até rápido pra conseguir os giros. Mas, roleta é roleta, né, gente? Então, boa sorte pra vocês. E o próximo item, gente, o nosso cano. Pra conseguir ele, é nesse jogo aqui. Bom, pessoal, já tô aqui no mapa. E eu vou clicar com vocês aqui, ó. Em UGC. Porque esse jogo já deu, gente, essa coroa, tá? Eu já fiz um vídeo de como pegar ela. É super fácil. E tá aqui, gente, esses dois itens. O tucano, pessoal, quando o jogo bater a meta de 5 mil likes, ele vai ser liberado pra gente com 14 mil cópias. E depois, gente, esse outro item aqui. Quando o jogo bater 10 mil likes. Se você ainda não pegou a coroa, você vai clicar aqui, ó. Vai pegar essa primeira opção. E você precisa, olha. Carimbar. Acertar aqui 15 coleguinhas. E também, gente, são pessoas diferentes, tá? Não pode ser o mesmo jogador. Quando você completar 15, você vem aqui e consegue pegar o item. Onde tá o tucano? Tá aqui. Bom. O tucano, gente, ó. Tá aqui. Quando bater a meta de 5 mil likes, vai liberar pra gente. Então, você já vem, deixa o seu like, pra gente conseguir bater essa meta de 5 mil. Pra conseguir, gente, o nosso item. Boa sorte, pessoal, pra vocês na feirinha. E eu espero vocês pro próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.